Pois é, gente, eu havia falado que o pior problema de Esquadrão Suicida, apesar da história horrível, que também era horrível, uma história horrível é horrível, e todos os problemas da narrativa e todos os problemas da construção de personagens, eu disse que o pior, o pior, era a objetificação sexual de Arlequina. Mas, talvez, se talvez não seja tão pior, pelo menos é tão ruim quanto é a idealização da relação entre o Coringa e a Arlequina. Há muito tempo já existe esse problema, que é as pessoas idealizarem o relacionamento nojento entre o Coringa e a Arlequina. Porque o princípio fundamental deste relacionamento é que ele não é um relacionamento, ele não é um relacionamento romântico, ele é um relacionamento abusivo. Ele é um relacionamento, mas é um relacionamento abusivo, em que temos uma figura dominante, uma figura que realmente não se importa com a segunda, e que faz de tudo para dominar, subjugar, abusar e colocar em situações terríveis, em detrimento da própria pessoa, a segunda pessoa. A primeira faz isso com relação à segunda pessoa. Neste caso, o Coringa com a Harley Quinn, com a Arlequina. E é importante e interessante perceber isso, porque desde o surgimento da Arlequina, eu tentei procurar essa referência, mas eu não encontrei. Se vocês encontrarem, falem para mim, eu já tinha lido que o próprio criador da Arlequina, ele se espantou com a maneira como o público simplesmente ficou fascinado com o romance entre os dois. Porque ele nunca foi feito para ser um romance, que as pessoas deveriam olhar para ele e ver, nossa, que legal, olha que romance divertido, eu espero um dia ser a Arlequina de um Coringa. Não! No máximo ele foi feito para ser um humor sombrio, um humor terrível. No máximo foi esse o objetivo, porque é um relacionamento pautado única e exclusivamente no abuso de Arlequina pelo Coringa. Em que, em nenhum momento, ele realmente se interessa pela Arlequina do ponto de vista afetivo, emocional, relacional, romântico. Só vê, no máximo, como um objeto para ele abusar sexualmente, um objeto para ele abusar profissionalmente. Porque a Arlequina é extremamente competente. Eu tenho aqui diversas reportagens. Essa aqui fala o relacionamento abusivo entre Arlequina e o Coringa, do Colán Cedecote. Mas, discute aqui um dos quadrinhos mais famosos da Arlequina. Que ela surgiu na série animada do Batman 92, mas tem o quadrinho chamado Mad Love, que é Amor Louco. Que também tem, caso vocês não queiram ler o quadrinho, também tem o episódio, inclusive no YouTube. Só vocês procurarem. Tem também a série inteira do Batman pela internet, só vocês procurarem, inclusive em português. Vocês podem procurar esse episódio, que foi adaptado desse quadrinho, Mad Love. Muito bom o episódio. Demonstra exatamente toda a problemática com o relacionamento entre o Coringa e a Arlequina. E o grande problema, a grande consequência disso, em que você tem um relacionamento abusivo, que é idealizado, é que as pessoas querem se tornar como ele. As pessoas vêm para o futuro conseguir algo semelhante. E isso é terrível. Porque a representatividade nos quadrinhos, nos filmes, ela existe de forma poderosa. Nós olhamos para os heróis dos filmes, nós olhamos para os heróis em quadrinhos, nós olhamos para eles como fontes de inspiração. Esse caráter de representatividade é concreto, é real. Basta você ver a porrada de modas que são construídas em cima do cara do Tony Stark. E que é o, não sei o que, Downey Jr. Esqueci o primeiro nome dele. Quantos homens não copiam esse cara? Em outras palavras, a representatividade é importante. Os homens veem esse cara e falam, porra, esse cara é fodão, eu quero ser esse cara. O Batman é fodão, eu quero ser esse cara. O Coringa é fodão, eu quero ser o Coringa. Então, e as mulheres vêm, ah, que relacionamento fofinho, que relacionamento legal, eu quero ser a Arlequina. Obviamente não é uma relação de causa e consequência tão direta. É muito mais psicológico do que de forma direta, assim, colocação. Mas acontece. Nós nos representamos nisso. E quando você tem, na representatividade, esse tipo de amor abusivo, as pessoas se sentem nela. No filme do Esquadrão Suicida, pode ter rolar spoilers. Então, se você não viu, não quer saber de spoilers, pare aqui o vídeo. Mas, basicamente, vamos ver como o relacionamento foi no filme. Nós temos diversos flashbacks, montando para a origem da Arlequina e do Coringa, que botam para o flashback clássico, porque era ela uma psicóloga. Ela era uma psicóloga no... Desculpe, continuo doente por causa desses filmes. Desse filme. Ela era uma psicóloga do asilo de Arkham, onde fica o Coringa. E ela acabou sendo manipulada pelo Coringa para libertá-lo e ela se apaixona por ele. No filme, já é uma origem diferente da clássica. Na clássica, ela simplesmente se apaixona por ele e só, e vai viver a vida de crimes com ele. Mas, no filme e também nos quadrinhos mais contemporâneos, ela fica maluca por causa do Coringa. O Coringa a tortura até ela ficar louca. E depois joga ela num... Num tanque ácido. Não sei se tem aqui. Aqui. Ele joga... Ele a joga num tanque ácido, onde ela é completamente transformada na figura... Louca que ela é. Então, é ainda pior, atualmente, a origem da Arlequina. Porque é uma... A origem completamente vinda de abuso e violência. Mas, nós temos isso no filme, tem a mesma coisa. Só que tem cenas ainda piores. Porque a grande questão não é você colocar... Nós não estamos dizendo que não pode ter relacionamento abusivo num filme. É a maneira como você coloca o relacionamento abusivo. A maneira como você interpreta, como você coloca essas coisas, É que irá impactar de maneira positiva ou não nas pessoas. E o grande problema do relacionamento abusivo no filme é que ele foi colocado como algo ideal. Algo bom. Em nenhum momento do filme. A Arlequina com o teste do Coringa. Em nenhum momento do filme ela é colocada pra pensar, caramba, isso não é bom pra mim. E pelo contrário, a música que é colocada, a maneira como é filmado, por exemplo, Na parte em que a Arlequina, no filme, é empurrada no ácido, ela tá assim. Eu faria qualquer coisa por você, Coringa. E aí o Coringa, é, eu não quero... você morreria por mim? Ela fala, sim. Aí ele diz, ah, mas isso é muito fácil. Morrer é muito fácil. Eu vou perguntar se você viveria por mim. E aí ele empurra a Arlequina no ácido. É, em nenhum momento, a contestação. E aí ele pula no ácido também, porque ela começa a afogar no ácido. Aí ele vai, resgata, carrega nos braços. É, é tudo lindo. E é romântico. Ó, que lindo. Esse pessoal, esse romance maravilhoso, né? O grande problema é que não há contestação nenhuma no filme. Nenhuma. É colocada como algo completamente normal, ou completamente que qualquer mulher que esteja assistindo acha super divertido, que... Ah, é só... Ele é só um Coringa. Não se preocupe. Ele bate em você, mas não tem problema. Ele te ama no fundo. Então, todo... Tem um momento que o Coringa, ele basicamente coloca ela como uma... Ela começa a vender a Arlequina. Sexualmente, ele coloca ela pra dançar num polidense. Aí os caras ficam olhando pra ela. Aí ele chega pra um mafioso e fala, Ei, você quer? Você quer a Arlequina? Aí o cara, ei, cara. Eu sei que ela é sua namorada, não sei o que. Não, o Coringa começou a empurrar a Arlequina pro cara. Como se ele fosse um cafetão que tivesse completamente posse da Arlequina. E ele tem. A grande coisa é que o Coringa tem a posse da Arlequina. É assim que ela tá sendo construída. E novamente, o problema não é esse. O problema não é você construir um personagem assim. É você construir um personagem assim, como se fosse a coisa mais normal e natural. Meninas, se o seu namorado está querendo vender você para mafiosos, não se preocupe. É normal. Nenhum momento a música não é tensa. A música não é aquelas músicas pra tentar você... Oh, meu Deus. A Arlequina jamais demonstra qualquer relação complicada com o Coringa. Qualquer mínima oscilação de pensamento com o Coringa. Ela sempre o ama. Ela sempre o deseja. Ela sempre vê tudo certo com ele. Na hora que o Coringa, ele eventualmente no filme resgata a Arlequina, blá, blá, blá. E ele empurra ela do helicóptero. Mas, pela própria maneira como é cortado, quando ele resgata, ele a resgata no helicóptero, mas ele a empurra pra matá-la. Só que, isso aí, se você for ver por trás dos bastidores, a cena original é... Ele a empurra porque ele quer matar a Arlequina. Só que, no filme, pra que as pessoas não ficassem... Oh, meu Deus, que coisa abusiva. Eles cortaram de tal forma que parecia que o Coringa caiu. É horrível. É, talvez, a cena mais mal cortada do filme. E é impressionante. É impressionante. Porque eles se esforçam no filme pra não deixar com que fique aparente que o Coringa é mal. Ou que a Arlequina não gosta do Coringa. É terrível. É terrível. E no final do filme, vamos lá, pra última cena do filme. Que é... Tá bom, deu a última cena antes do crédito. Que é o Coringa invadindo a prisão onde a Arlequina está pra libertá-la. Aí ela... Ah, você veio! Hahaha! Aí ela abraça ele e acaba num still shot. Numa câmera parada. Colorida, assim, com os dois se abraçando. Aí eu... Holy shit! Sério? É sério que eu tô vendo uma merda dessa? Acabou como se o Coringa fosse o príncipe encantado que salvou a Arlequina. É inacreditável. É inacreditável. Isso aí não tira a questão de ela ser um objeto sexual. Porque pro Coringa, ela é somente um objeto sexual. E um objeto... Ela é... Ela é literalmente uma... Um pé de cabra que ele pode usar pra bater nas pessoas. Porque ela é forte. E que ele também pode fuder o pé de cabra. Porque tem um buraco que ele pode fuder. É ridículo! Vocês conseguem perceber que é ridículo? Ou não conseguem perceber que isso é ridículo? Que isso é assustador. Não é só ridículo, como é assustador. Você ter um filme com essa magnitude. Com centenas... Com milhões de pessoas vão assistir. E que... Tem essa figura. Coloca completamente natural e normal um relacionamento desses. Que aí nos remete ao maior problema. Que é esse. O público vê. O público se identifica. E coisas assim acontecem. Tudo bem que isso aqui não é do Esquadrão Suicídio. Isso aqui é o Head Ledger. É o Coringa do Dark Knight. Do Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é a Arlequina do jogo. Ok? Que isso aqui é diferente. Mas vamos lá. Aí nós chegamos para o problema final. Que é a idealização desse romance. Ele é apenas uma alma torturada chorando por amor e aceitação. Uma criança perdida e machucada tentando fazer o mundo rir das suas piadas. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Esse é o grande problema. Você coloca um relacionamento desses. Sem nenhuma crítica. Você coloca novamente a mulher numa posição completamente subalterna a um homem que pode fazer qualquer coisa com ela. E nós podemos ainda aumentar a imagem de que não só mulheres. Tem homens também em relacionamentos abusivos. Você diz que é normal ter uma pessoa que te tortura, te maltrata, fala mal de você. Usa você somente como objeto sexual. Te vende para outras pessoas. Te endroga. Te completamente abusa, manipula e faz tudo de errado com você. E é normal. Porque no fundo ela é uma pessoa boa. Ela diz que vai mudar. Não. Isso não pode ser. Isso não pode continuar a ser vendido como correto. nem mesmo como piada. Porque nós estamos num momento em que nós devemos primeiro parar de achar que isso é legal. Depois que todo mundo aceitar que isso não é legal, nós podemos até fazer piada disso. Mas estamos numa situação tão crítica que nós não podemos nem fazer piada. Porque a piada vai diminuir o impacto que isso é. Então, esse foi o outro pior ponto de esquadrão suicida. A modificação sexual de Arlequina e o relacionamento abusivo não criticado. Eu pensava que eles iam botar um relacionamento abusivo. Até eles iam fazer com que a Arlequina fizesse. Oh, eu amo o Coringa, eu adoro o Coringa e não sei o que. Mas no final do filme, ela ia reverter a situação. Ia perceber todo o problema. Mas não. Termina o filme com o Coringa resgatando a Arlequina. Basicamente, basicamente, numa cena muito, muito, muito parecida com essa. Só que ao invés dela estar com esta roupa de palhacinha, ela está com a roupa ainda pior que a roupa da Margot. Com aquele shortinho escroto. Então, o filme basicamente acaba assim. Ele basicamente acaba assim. Dizendo, ok minha gente, gostaram de ver a Arlequina ser torturada até ficar louca? Isso é de boa, se eu tiver um relacionamento assim, pode continuar. Eu espero que não precise elaborar mais ainda. Para mostrar o quanto estúpido, horrível, ridículo e venenoso e tóxico para a nossa sociedade em geral, ter isso ainda. Sem nenhuma crítica. Que isso acaba afetando centenas, milhares de pessoas. Enfim, eu digo que afeta as pessoas, considerando que nós tentamos lutar para um mundo mais igual, mais equilátero, mais equitável, em que as pessoas possam ter liberdade de poder agir e não tem o que sofrer tanto. Se você acha que as pessoas têm que se fuder, então, continue ainda pensando que o Coringa é delicioso. Bom, aqui foi Gaia Gaia, falando do outro pior ponto, o relacionamento abusivo de Coringa e Arlequina. Se você gostou, dê like, deixe aí, comente. Dê like no meu Twitter, Gaia Gaia. Dê like na minha página no Facebook, Gaia Gaia. E é isso, pessoal. Comentem, digam o que vocês acham dessa bosta. Vou deixar as reportagens para vocês lerem. E até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.